E eu chorei, chorei, eu chorei, chorei por você E eu brindei, brindei o seu nome, o seu nome eu brindei Você me ligou, se existe alguém que tem o coração tão aguado Deste pobre desesperado, que não tem nem onde morar Se eu me souber, de um nome que esteja sozinho E foi enganado e queira carinho, venha comigo falar Por sua areia, dei teu mundo, em busca de água e não encontrei E eu brindei, brindei tão sozinho, senti muito frio, mas aguentei Você falou, você falou que só a minha amava Deixando a estrada, estrada, você mentiu e me encargou Sempre falei, só com você, me casaria Mas com o tempo eu vivo e ver E que até me faz como acordei E eu chorei, 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 chorei por Deus, nosso Senhor E até cantei, cantei, rezei Ave Maria, que é o nosso amor Ave Maria, que é o nosso amor E agora, que é o nosso amor Deus nosso Senhor E até cantei, cantei, recebi A Tua Maria Do nosso amor